Foi um susto, quando eu vi ali, Caroline Lima, Léo Pereira e Tatá, ex de Léo, todo mundo junto. Cecília e todo mundo misturado. Gente, como assim? O que foi isso? Não é, foi aniversário do Matheu. Quem é o Matheu na história? É o filho do Léo Pereira com a Tatá, com a Taina Castro. Eles que foram casados, eles têm dois filhos do relacionamento, do casamento. E ontem foi aniversário dele, a confraternização, Léo Pereira entrou ali fantasiado, fez toda uma brincadeira, um paizão, como ele aparenta ser. Tainá também estava lá, toda feliz. Aí a pergunta que não queria calar era, Caroline foi ou não foi para o aniversário do Matheu? Porque quem não lembra, ontem a gente trouxe aqui toda a polêmica envolvendo a Tatá e a Cecília, filha da Carol e do Éden Militão, onde a Tatá foi lá, deu um esporro na criança, viralizou na internet, a Carol não gostou nenhum pingo do que tinha acontecido. Mas parece que ontem tudo já tinha se apaziguado, já estava tudo certo entre os ex-casais ali, né? Naquela troca de casal. Carol estava sim no aniversário do Matheu, a gente consegue ver ela aí nessa foto do meio, que ela está de preto. Ela estava sim no aniversário do Matheu, acompanhando o seu atual namorado, que ela não é boba nem nada, não ia deixar ele aí sozinho com a ex. E parece que está tudo certo, vida que segue, tudo se apaziguou. Acho que a troca de casais ali, eles ficaram em paz, né? Maturidade, né, mulher? Eu encarrei-se como maturidade. Ou não, né? Eu queria dar a minha opinião, mas eu não sei se eu consigo. Ou estão fingindo a maturidade, digamos isso. Porque a Carol ali, ela está ali só por causa do Léo Pereira. É. Ela não está ali. E a ex, julgo dizer que a ex do Léo Pereira só está com o Edir Militão por conta da Carol que está. É, eu acho que maturidade aí não tem muito não, viu? Analisando assim essa novela, essa situação. Novela. Mas, foi bom, porque foi um dia depois, dois dias depois da live que ocasionou todo esse problema. E mostrou que todos eles estão em paz, tranquilos, foram resolvidos, são adultos, né? Acredito que não vai mais acontecer nenhum episódio desse tipo, né? E só uma...